Salve, salve galerinha! Bom dia, boa tarde até mesmo boa noite a depender do momento que vocês estão assistindo esse conteúdo aí pessoal, hoje a gente vai fazer mais um passeio a gente acabou de chegar aí da área das cachoeiras mas devido às fortes chuvas a gente está impossibilitado um pouco de estar adentrando as matas lá, está muito escorregadio não está dando para subir nas árvores, porque as árvores estão muito molhadas e nesses locais as árvores contém muito musgo dificulta ainda mais então hoje a gente vai dar um passeiozinho aqui no nosso cerrado aqui, perto de onde a gente mora, ainda temos algumas espécies de orquídeas pessoal, que estão floridas, algumas colensteínas a gente tem a nossa galeandra aqui a junceóides a gente tem as polistáteas, que a gente vai ver se a gente passa nelas hoje, dentro da mata lá vamos ver como é que está lá, está certo? então é, venham com a gente mais esse passeio aí se divirtam e que vocês tenham uma ótima semana aí está certo? olha aí para vocês verem, olha está vendo? olha ela aí, olha a lindeza aí ainda está ainda estamos encontrando elas com flores aí, está? é normal, algumas florescem antes das outras, tá? então isso é bem comum aí olha aí uma planta que surge aí praticamente sempre aí na época das chuvas aí, né? da temporada de chuva aí uma planta com batatas aí uma espécie de tubérculos já tem vídeo dela aí mais completo no canal se alguém tiver curiosidade pode estar acessando aí procurando aí tá ok? então é essa é uma galeandra junceóides tá? e vamos ver o que que a gente encontra a mais aí para estar mostrando para vocês aí tá certo? pessoal, pessoal olha aqui quando a gente acha que a gente já viu de tudo olha aí a gente já filmou bastante abenária bastante planta da família das abenária aqui como vocês podem acompanhar no nosso canal aí mas olha aqui para vocês verem olha olha essa abenária aqui olha aqui vê se foca, tá gente? olha o tamanho disso gente olha só para vocês verem tá? e esse também é um espécime, tá pessoal? de abenária, tá? olha aí olha aí que linda diferentemente pessoal das outras olha aí para vocês verem olha ela quase não tem vegetal olha aí para vocês verem tá vendo? essas plantas pessoal também é daquelas com raízes tuberosas né? então é é emerge aí da terra aí na época de chuva aí olha aí olha o tamanzinho gente olha aqui olha a minha unha para vocês verem olha olha a minha unha que espetáculo viu? olha aí linda 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 não vou saber o nome da espécie tá pessoal? da espécie aí dentro do gênero abenária aí tá? se alguém souber pode fixar nos comentários aí para a gente aí deixar nos comentários aí a gente agradece aí tá certo? então é vamos dar continuidade que a gente para ver se a gente consegue entrar lá dentro das matas ainda antes que chuva tá ok? olha aí que espetáculo olha aqui pessoal vou mostrar para vocês até eu acho que no último vídeo me parece eu andei eu andei falando comentando sobre isso a pior coisa para mim para a gente ver você tem que ver no meio do mato são as abelhas pessoal porque quando você vê elas você já está em cima delas e elas atacam literalmente tá? eu acho que foi no último vídeo que eu comentei alguma coisinha sobre isso olha só para vocês verem lá e atravessar aqui aqui embaixo aquela moita de colinisteína que a gente já mostrou bastante umas duas ou três vezes olha aqui para vocês verem olha nem sabia dessa abelha gente olha aqui vou falar bem baixinho porque como eu expliquei essas abelhas que aqui a gente chama de abelha Europa elas atacam bastante tá? olha aí vocês estão vendo não sei se está dando para vocês verem eu não vou chegar muito perto pessoal olha aí aqui pessoal vou falar a verdade com vocês no local desse você vai atravessar para o outro lado e você coloca a mão ali sem cuidado é um abraço tá pessoal você vai tomar muita pregada de abelha e como você sabe abelha é um perigo para quem tem aí para quem é até esqueci o negócio mas é intolerante aí o veneno delas aí então é é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado tá? muito cuidado eu já vim aqui umas ah eu já passei aqui não sei quantas vezes pessoal é é para perder é para perder de perder a conta e olha aqui para vocês verem só para vocês verem só para confirmar olha está vendo está próximo as coelisteínas olha aquela muita lá olha aí está vendo aquela muita que a gente já tem bem tempo a gente faz vídeos delas aí então é todo cuidado é pouco tá? a gente às vezes a gente vai abordar alguns assuntos assim para vocês terem cuidado também ao andar e fazer trilhas principalmente em locais de pedra locais que tem muito cupim muito cuidado com abelha tá pessoal muito cuidado mesmo falou? olha aí galerinha não disse para vocês olha só para você ver os brandonianos são anteriores são anteriores né eles floresceram antes um pouquinho antes daquela galeandra e olha aqui para vocês verem como é que está esse espécime aqui olha olha só para vocês verem acabei de falar com vocês que tem muitas espécies que florescem um pouco mais tarde do que os outros e olha aqui para vocês verem como é que isso está uma beldade olha olha o espetáculo dessa planta pessoal olha que espécime olha para vocês verem a gente já tem igual galerinha a gente já tem vários conteúdos né dessa lindeza aqui é com flores aí aqui na nossa região tem bastante vídeo dela aí mas eu gosto sempre de estar mostrando esses exemplares maravilhosos aí que a gente encontra aí tá esse aqui é um brandoniano tá pessoal lindo 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 olha aí espetacular tá olha lindo 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 para quem estiver passando aí a primeira vez aí aqui assistindo os nossos conteúdos é a gente já tem bastante imagens dessa lindeza aí aí no nosso canal aí tá plantinha comum aqui na nossa região aqui nessa área de cerrado tá olha que maravilha espetáculo tá gente olha bem pertinho da mata onde que a gente vai adentrar agora tá espécime maravilhoso aí tá olha olha galera olha que espécime lindo lindo de campilocentro olha aí que trem magnífico olha uma planta de micro orquídeas tá pessoal planta também muito comum aqui na nossa região tá olha aí esse aqui já tá mais merrado tá vendo mas aquela ali tá linda olha linda linda a gente já adentrou a mata aí vamos ver se a gente tem obtém êxito aí e se a gente consegue encontrar umas polistáteas aí floridas aí ok olha aí pessoal mais uma lindeza que vem surgindo aí olha se preparando aí para novas florações olha aí tá vendo esse aqui é um espécime pessoal de abenária tá olha aí que lindo olha a planta terrestre aí essa planta ela pode tanto dar aqui dentro da mata aqui quanto lá fora lá tá pessoal no local mais aberto tá aqui a gente tem uma ocorrência dela nesses nessas duas localidades tá bom é a planta que não tem tanto interesse colecionagem tá até mesmo porque é uma planta que tem período de dormência essas plantas que tem esses períodos de dormência pessoal elas não geram tanta é vontade da pessoa tá adquirindo porque quando elas adormecem o vaso fica praticamente vazio tá então é esse é um dos motivos aí que eu acredito que as pessoas não fiquem tão empolgadas para tê-las tá ok olha aí a mata tá bacana pra danar pessoal já tem dois dias que não chove aqui então a mata tá muito úmida mas não tá molhada tá então é essa mata a gente já conhece ela bastante já sabe onde é que tem muitas orquídeas nela aqui agora a gente tá vendo se a gente consegue chegar numa árvore que tem polistate aí pra gente tá mostrando pra vocês também que já estão com flores também tá ok olha aí pessoal da onde que a gente voltou olha a vista que espetáculo pessoal olha onde é que a gente tá olha olha lá vou abaixar aqui pra vocês verem lá em cima tá vendo aquela montanha lá em cima lá é aonde que a gente geralmente faz os vídeos dos cirtopódios tá só pra vocês terem noção vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês pra ver se dá pra ver melhor tá olha lá lá em cima isso tudo é mata fechada pessoal tudo é mata fechada local maravilhoso aí tá olha aí pessoal a gente deu um pouquinho quase que a gente não pegava elas com flores tá pessoal olha aqui pra vocês verem já está bem no finalzinho tá bem no finalzinho a maioria aí são bagas de semente tá olha aí algumas florzinhas amarelas aí tá essa é a nossa polistátea ou polistáquia tá pessoal essas pronúncias são mais complicadas tá é uma planta muito comum aqui na nossa região uma planta que dá no cerrado dá em regiões de matas uma planta que gosta de uma certa umidade tá mas muito fácil o cultivo tá muito fácil é uma plantinha muito bacana quando ela está toda floridinha é uma planta muito linda tá não se engane com a simplicidade dela não porque ela é uma planta muito bonita quando ela está no auge de floração aí ela é uma planta espetacularmente bonita tá ok olha aqui pra vocês verem olha tá vendo a maioria já estão com bagas de semente tá vendo olha aí a gente deu um pouquinho de falta de sorte tá linda 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 olha pra vocês verem espetáculo gente espetáculo mesmo olha que lindeza ali embaixo ali tem mais tá vendo aquela árvore ali eu tenho mais eu tenho assim né pessoal eu sei aonde que está se é que vocês me entendem eu tenho aqui mais ou menos umas duas ou três árvores mas eu quis mostrar essa daqui mesmo em menor quantidade porque as outras duas árvores a gente já tem elas bem floridas estavam maravilhosas quando a gente fez o vídeo tá foi na última temporada então se vocês quiserem ver essa belezinha aí com as flores mais vistosas aí vocês podem estar pesquisando aí que vocês vão estar encontrando aí tá é a nossa polistarte aí tá ok uma vista espetacular pessoal olha aí que espetacular olha lá as torres lá tá vendo é ali que a gente filma nossos ortopodes aqui a gente tá bem dentro da mata local lindo 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 olha bacana demais viu gente muito lindo olha aí vamos dar mais uma voltinha pessoal pra gente ver o que a gente consegue estar encontrando aí tá olha mais lá olha olha aí pessoal mostrar pra vocês como a natureza se manifesta aí de várias formas uma forma mais bonita do que a outra olha só pra vocês verem olha olha o espetáculo desse congomelo olha parece até um bouquet de flor gente olha espetáculo olha que coisa linda parece muito ser um congomelo viu gente olha bem diferente tá essas coisas pessoal são até muito perigosas tá é porventura qualquer criança qualquer pessoa é menos ajuizada que vir uma coisa dessa na natureza é melhor deixar bem quietinho tá essas coisas possuem aí muitas toxinas aí muito perigosos tá vamos dar mais uma voltinha pessoal a gente tá caçando mais algumas coisinhas aqui vamos ver se a gente encontra olha aí galerinha um pouco distante da época em que elas floresceram no ano passado olha aqui olha ela aí tá vendo já estão vindo aí hastes florais novas já achei até uma que está com flor também tá vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês agora olha aqui olha a lindeza que vocês vêm olha aqui olha o espetáculo dessa orquídea pessoal olha aqui que lindeza linda linda essa orquídea eu acho que ela pode se encaixar nas mini orquídeas porque ela é muito pequenininha ela tem aproximadamente um centímetro de diâmetro olha aí uma plantinha pessoal que eu acho ela muito linda a flor dela uma flor bem bonita mas também é uma daquelas que não são de grande interesse aí não tá é uma plantinha muito bacana olha aí que plantinha top viu pessoal muito bonita mesmo olha aí que espetáculo linda 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 olha essa é a nossa oceocleides maculata mais ou menos assim se pronuncia tá pessoal é devem ter muitas tá pessoal o que aqui na nossa região elas dão aos montes tá elas dão aos montes então deve ter bastante aí com flor aí esparramada por debaixo das matas aí que é o local de preferência delas aí esses locais esses locais mais sombreados com muita com muito vegetal com muita matéria orgânica tá então essa planta gosta muito tá e até uma dica pra vocês se plantar pode encher o vasinho de matéria orgânica aí pra ficar mais natural possível que elas gostam demais da conta tá uma plantinha que é excelente para locais interiores né pessoal vamos dizer assim apartamento escritório uma plantinha muito muito ideal pra esses locais tá é mas é uma plantinha muito simples dá aí a falta de interesse também tá aqui ó olha mais um aqui ó olha aqui tá vendo fala com vocês é só olhar que essa essa mata deve estar infestada delas tá pessoal infestada a gente já fez mostrou elas algumas vezes aí tá no canal aí olha aí a gente já mostrou elas algumas vezes no canal mas a gente vai fazendo sempre refazendo novos vídeos trazendo novas informações novos aprendizados né juntos a gente vai vai aprendendo aí e chegando lá tá certo olha aqui mais um aqui começando a soltar a haste floral aí ó começando bem no comecinho mesmo tá é uma planta muito bonita pelo menos pra mim tá pessoal eu acho uma planta a florzinha dela linda é uma uma planta que se assemelha muito o seu vegetal com a nossa espada de São Jorge né que eu conheço como espada de São Jorge então se assemelha bastante tá olha ali mais uma aqui mais uma bonita linda é como eu disse pra vocês aqui ela deve estar infestado delas aqui tá pessoal a gente tem ela nessa mata a gente tem ela lá onde a gente encontrou os bulbofilos a gente tem ela esparramada por todo por toda nossa região aqui tá plantinha muito bonita olha aqui ó saindo mais haste tá vendo outra haste surgindo aqui olha olha aí tá vendo tem mais uma lá na frente também está surgindo hastes tá então é são muitas mesmo muita 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 mesmo o solo o solo ajuda demais tá gente o solo ajuda demais o solo rico como esse aqui é o ideal pra elas olha aqui outra aqui tá vendo eu não andei quase nada pessoal olha aqui tá vendo não andei quase nada e a gente achou essa quantidade aí absurda aí tá então é eu tenho um local pessoal eu vou levar vocês lá é quase dentro da cidade e também tem uma infestação dessa planta também vou mostrar pra vocês como que a gente pode sim estar encontrando orquídeas em várias localidades tá é é só a gente procurar direitinho aí que a gente vai estar encontrando essas lindezas aí em seu habitat aí certo vamos ver se a gente encontra mais uma pra gente tá encerrando esse registro pessoal desde já agradecendo vocês demais aí por estar sempre com a gente aí apreciando nossos conteúdos tá é fico muito grato olha que árvore maravilhosa gente tem que olhar pessoal essas árvores aqui costumam que tem muita abelha como eu já disse pra vocês lá atrás essas árvores são muito perigosas tá a gente tem que ficar bem atento ao rodear essas árvores é pessoal acho que vai ter mais ela pra cima mesmo vai ter mais ela pra cima principalmente com flores então hoje foi um breve registrozinho aqui aqui ó mais um já vendo começando a sair a raça olha começando a sair a raça floral elas se espalham bastante aqui a gente tem até que tomar muito cuidado pra não tá amassando elas aí danificando bastante elas aí olha aí também vou mostrar muito mais pessoal acho que já deu pra vocês terem uma ligeira noção de como essa lindeza se espalha aqui nessas regiões aqui essa região de solo um solo muito fértil então é acho que já deu pra vocês terem uma ligeira noção a gente vai tá encerrando por aqui pessoal essa foi a primeira que a gente achou olha aqui pra gente encerrar mais esse registro aí tá desejando a vocês aí um excelente um excelente começo de semana tá que vocês tenham força sabedoria aí pra vencer mais essa etapa aí tá que fiquem com Deus e um beijo no coração ok tamo junto ó 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 Vamos lá.